Três abacaxi por dez, a cebola baixou demais, dois reais e noventa e nove, tudo organizadozinho, tudo organizadozinho, no higiene, pra vocês aqui no atacadão das frutas aí, ó, melancia, acerola, cheiro verde, tangerina, olha as maçãs aqui, chega brilho, tudo bem organizadozinho, higiene em primeiro lugar, todo tipo de uva, manga, maçã, laranja, melancia, castanha, molho, rapadura, uva passa, mel, muito tempero aqui, muito tempero aqui, só no atacadão das frutas, olha esses melãozão aqui, ó, cenoura, pimentão, tomate, batata doce, batata doce, é show papai, cuida, e os abacaxisão três por dez, atacadão das frutas, a organização é dilso.